Eu te amo, cara. Eu também te amo. Meu irmão. Vai. Essa aqui é uma música do André também com o Tiago. Eu tenho uma grande alegria em cantar com você, viu, cara? Grande. Maravilhosa. A pegada do cara tocando. Em meio às flores Secas em um campo aberto Existe um deserto No peito da multidão Onde a canção Que toca é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto que Ele desceu Também Hoje é sua vez Deus vive em você Redorme o rei Em majestade Todos joelhos ao chão Ante o nome do Senhor Reis do reino Esperado Justiça, alegria e paz Divina redança Na aflição Imerso em nuvens negras O suor virou sangue O manso teve a visão Na sequidão Na sequidão Surgiam oásis Mas a sede da alma Vindava com a oração Mas foi no deserto que Ele venceu Ele venceu Também Hoje é sua vez Deus vive em você Retorme o rei Majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor Eis o reino Esperado Justiça, alegria e paz Divina retenção Justiça, alegria e paz Divina retenção Sua retenção Mas foi no deserto que Ele venceu Hoje é sua vez Deus Deus vive em você Retorme o rei Majestade Todos joelhos ao chão Ante o nome do Senhor Eis o reino Esperado Justiça, alegria e paz Divina retenção Ou seja, sempre Um amor Beij-se, alegria e paz level Eu me estholi